A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Já comi, comprei sururu Camarão, fiz partida de caju Dancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Pacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Gosto sim, gosto sim, gosto sim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Mas eu gosto sim, mas eu gosto sim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Para, coração, coração Meu baião, meu baião É o meu peito pra eu não chorar Viva da Mário! Obrigado.